Vamos então anunciar que Champagne 2019, meus amigos, Feliz 2019, muito obrigado. Vai então ser inaugurada a estátua do Caramuru, lá ao fundo, podem chegar ao fundo e esperar realmente a inauguração da estátua do Caramuru. Bem-vindos ao ano 2009, é com muito prazer que o Grupo Porto Iris e a Câmara Municipal de Rio de Castelo deseja a todos vocês aí o grandioso 299 e que tudo de bom vos conga daqui para diante. Muito obrigado. 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 Obrigado.